Música Não tem nada aqui cara Olha o cenário que bonito que tá as montanhas e tal Dá pra eu matar os passarinhos véi? Talvez AHH O passarinho atacou VINGANÇA VINGANÇA Segura triângulo Cura caramba Segura Isso queimando o braço você se cura de um pássaro Segura de novo Segura de novo Tem que curar de novo Que que é isso cara? Que violência Eu só tentei matar um passarinho Olha o bichinho bonitinho ali ó Eu não vou tentar matar o... Que que é? Aí vai vir um monte me atacar Não vai? Vem! Vem um monte me atacar É assim que funciona Você mata um Eles se invigam véi Eu recomendo você acertar os tiros ou você se curar Tô andando pra trás Cura Cura vagapudo Cura Cura que tem um cachorro atrás de você véi Cachorro Que que é isso véi? Mata o bicho véi Mata o bicho Eu tô tentando Jogou uma mina nele véi Matou véi É isso que importa tá? É isso que importa Tô vivo Ele não tá Tá? Tinha um bicho por aqui não tinha? Tinha? Cadê bicho? Ó aqui ó Tem um peixe Um peixe muito grande Que que você vai fazer com esse peixe? O peixe até te agregando véi Sai fora Tem peixe assassino no Himalaia Todos os bichos querem te matar nesse jogo véi Ó ó ó ó ó ó ó ó Falando em atacar Não mexe com o bicho não Deixa o rinoceronte em paz Ô Edu a gente já foi atacado por 3 bichos diferentes até agora Ele vai jogar granada no rinoceronte O rinoceronte sobrevive em granada E tiro de metrelha de fuzil De fuzil Desculpa Que que é isso véi? Que que é isso cara? Ai cura 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 É o rinoceronte de Krypton O bicho não morre E sobre o que que é esse jogo? Ser morto por animais Putis grila véi Cara olha Física é super realista véi A física do jogo né Eu te confesso uma coisa Eu nunca joguei